E por falar em meios para melhorar o atendimento ao cidadão, a partir desta quarta-feira, os beneficiários que fizerem uma reclamação por qualquer um dos canais de relacionamento da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, poderão acompanhar o andamento da demanda pelo portal da agência na internet. Além disso, a mediação de conflitos, que já é feita pela agência no caso de reclamações sobre a assistência prestada pelos planos, também passará a ser aplicada para queixas como reajustes indevidos e quebra de contratos. Para esses casos, ao serem notificadas pela ANS sobre a queixa do beneficiário, as operadoras deverão resolver o problema em até 10 dias úteis do recebimento da notificação.